Estou aqui, meu bebê, estou Influência maior, se aberto o amor, sou eu assim A voz da casa verde Gente, só uma coisa, viu? Agora eu vou querer os 30 Obrigado, que Deus abençoe, que toda essa felicidade transfira até você E que você consiga realizar também seus sonhos De todo o meu coração De alguém que vence todos os dias e acredita demais Eu desejo que você consiga realizar o desejo do seu coração Eu tenho certeza que Deus não coloca nada no coração de alguém que Ele não possa realizar Tá? Eu tenho certeza que Ele chega lá Porque você é um girassol Você é forte Independente das adversidades, você vai e continua brilhando Porque você veio pra brilhar mesmo Brilhar, acabou Por que eu incomodo? Estou falando de você E você Por que eu incomodo? Porque você brilha E se você continuar se preocupando E não focando Vai ser só um abajur Vai estar brilhando Mas não vai sair do lugar Vai ficar em cima da cômoda Agora se você acreditar Vai ficar em cima da esta quant relatively É a sua doença E a sua doença Você também vai participar E assim você tem também Vocês modem Atentos view E aí